Bruna Marquezine protagonizou um momento engraçado ao lado da Sasha Meneghel, sua amiga, durante as férias em Orlando, nos Estados Unidos. Vem saber o que rolou! O momento ocorreu quando Bruna e Sasha decidiram ir no brinquedo Sling Shot, que é nada mais, nada menos que o maior estilingue humano do mundo. Ele funciona assim como o próprio nome diz, você é arremessado para cima e a cadeira vai virando durante todo esse movimento. Enquanto Sasha estava toda alegre e com um espírito aventureiro, falando que era muito bom e para levantar a mão, a Bruna simplesmente demonstrou que estava apavorada com a experiência. Quando o brinquedo é acionado é aí que o show começa. Sasha se diverte, mas Bruna rendeu vários memes com seus shows de caras e bocas com direito a mini-desmaio. Foi muito engraçado. Ah! Levanta a mão já, levanta a mão! Não, levanta a mão não, pera, levanta a mão não! Pô, tá aqui por mim! Pô, tá aqui por mim! Pô, tá aqui por mim! Olha que lindo, olha que lindo! É lindo, é lindo! É muito bonito! Eu amo! Eu amo! Ah, é muito bom! Caralho, que coisa de maluco! É muito bom! Você não amou? Não sei, eu tô em dúvida! Eu sei que você amou! Não, é bom! Nas redes sociais, o público vibrou. O mini-desmaio da Bruna Marquezine é a minha nova religião em 2022. Tudo que eu não concordar, vou ter um mini-desmaio. Alguém faz um vídeo dela desmaiando ao som do Windows desligando, pediu um. Já fizeram, respondeu outro. Eu acho que a cereja do bolo foi a Sasha rindo tranquilamente enquanto a Bruna surtava e desmaiava. O vídeo tá fazendo tanto sucesso que a própria Bruna Marquezine usou uma imagem do vídeo para a capa do seu perfil no Twitter. Olha aí! Bom, na internet tá cheio de vídeos de momentos similares ao de Bruna neste mesmo brinquedo. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Bom, na internet tá cheio de vídeos de momentos similares! Não é bom! 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 Oh my god Oh my god Go bro Go You're good You're good Oh my god 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.